Vamos responder agora a pergunta do Lucas Mendes de Assis, de Rio dos Cedros, Santa Catarina. Ele quer saber se a pelagem tubiana é a mesma pampa. Procuramos o doutor Carlos Macedo para responder a pergunta do Lucas. Ele é criador e há mais de 10 anos se dedica ao estudo das pelagens. Explica que cavalo pampa e tubiano é a mesma coisa e que ambos foram deixados de lado no período das guerras. O cavalo manchado não preenchia a exigência da uniformização. Então ele não era comprado pelos exércitos. Então o cavalo manchado ficou fora desse mercado. Na maior parte do Brasil, a pelagem é conhecida como pampa. O termo tubiano é usado na região sul e em países vizinhos, em função de uma passagem histórica. O cavalo tubiano chegou na Argentina em 1945, vindos do Rio Grande do Sul, aonde teria chegado com um general paulista chamado Tobias. Como o cavalo pampa não era conhecido nessas terras, o nome do general Tobias deu origem ao termo tubiano. Poucos cavalos, treinados para outra finalidade, vindos do Brasil. Então já existia uma animosidade. Ora, estava criado o mito, cavalo tubiano não serve para a lida do campo. Por outro lado, os índios preferiam as pelagens manchadas. Eles achavam que era um ser especial, porque eles, índios, se pintavam para participar de guerras ou das caçadas. Com o tempo, muita gente passou a apreciar essas pelagens, mas priorizá-las no processo seletivo se tornou um problema. Se nascia um cavalo de pelo que interessasse, embora tivesse características morfológicas não ideais, uma cabeça grande, uma garupa curta, muito caída, não interessava para eles, interessava pelo pelo. E com isso, efetivamente, eles se tornaram maus criadores, apaixonados de maus criadores, porque eles foram replicando alguns defeitos, inclusive. Foram muitos fatores que levaram a crer que os cavalos pampas tubianos não correspondiam ao serviço. Mas hoje se sabe que, na verdade, a pelagem não interfere na aptidão funcional do animal. O importante é que o cavalo é o que o seu adestrador, o seu ginete, quer e consegue que ele seja. Mais uma curiosidade. Os tubianos representam o gen dominante. Assim se torna mais simples produzir um animal com a mesma pelagem. Então, para que haja um indivíduo tobiano, o pai e a mãe, um deles tem que ser tobiano. Se os dois são héteros e góticos, tem um gen dominante e o outro não, você tem 75% de chance de ser tobiano, 25% de chance de ser tobiano ou bozigoto, isto é, tem os dois genes dominantes, e 25% deve ser pelo sólido, que carrega o gene do animal que não é tobiano. Tchau, tchau. Tchau, tchau.